E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Mesmo com o organismo invadido pelo coronavírus, Jair Bolsonaro voltou a minimizar o poder destrutivo do inimigo. Esse vírus é como uma chuva, voltou a declarar o presidente, dando a entender que a infecção é inevitável e, para a maioria dos contaminados, inofensiva. É como se o presidente continuasse ignorando a realidade ao seu redor. Diante de um pé d'água, a primeira coisa a fazer é encontrar um guarda-chuva. Submetido aos sintomas da Covid-19, Bolsonaro procurou o seu guarda-chuva no serviço médico da Presidência da República. A segunda providência é abrir o guarda-chuva. O presidente encontrou proteção adicional no Hospital das Forças Armadas. Saúde de presidente é coisa séria. É reconfortante saber que Bolsonaro está cercado de cuidados. Mas nem todos os brasileiros dispõem da mesma sorte. O guarda-chuva da maioria não passa de uma armação sem pano. Mais de 66 mil pessoas ensopadas foram arrastadas para a morte no Brasil. E a enxurrada prossegue. A boa notícia é que Jair Bolsonaro passa bem. A má notícia é que, mesmo infectado, o presidente não se deu por achado. Bolsonaro voltou a exibir sintomas da patologia negacionista que o persegue ao longo da pandemia. Bolsonaro acha que é uma boa ideia explorar politicamente a própria infecção. Todo brasileiro de bom senso deve desejar o rápido restabelecimento da saúde do presidente da República. Não seria razoável repetir no Alvorada o que disse Bolsonaro em 23 de março. Alguns vão morrer? Vão, ué. Lamento. É a vida. Seria uma indignidade reproduzir a pergunta que Bolsonaro fez em 24 de abril. E daí? Deve-se desejar a Bolsonaro o oposto do que Bolsonaro desejou à sociedade brasileira. Boa noite.